Quem me tocou Nada não me valia Doze anos a fio Arrastei meu penar Fui eu Pela dor consumida A mulher excluída Da alegria da vida Pela lei e pela fé Quem me tocou Quem me tocou Alguém me tocou Senti que uma força Saia de mim Quem me tocou Fui eu Que gastei o que tinha E melhora não vinha Tua fama eu ouvindo A esperança voltou Fui eu A mulher que corria Empurrando quem vinha Conseguir a veria Eu tocaste Senhor Quem me tocou Quem me tocou Alguém me tocou Senti que uma força Saia de mim Saia de mim Quem me tocou Fui eu Fui eu A mulher que procura Do meu mal tive cura O final da amargura No meu corpo No meu corpo prover Fui eu Fui eu Que fui me aproximando Por detrás me curvando Coração me apertando Tua vez te toquei Oh filha minha Oh filha minha Você me tocou Senti que uma força Saia de mim Sua fé a saúde Vá em paz Vá em paz Vá em paz Vá em paz